Música 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 Vitor Uno da equipe GFD Vitor Uno A câmera A primeira caiu A primeira caiu A primeira caiu Música 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 Vitor Hugo Francisco Vieira De 18 anos Pesou aí 107 quilos Da equipe GF Team Tá no queixo Vai fazer sua luta Pra ficar mais fácil Ele tá de canaleira azul Luvas pretas E shorts pretos Com detalhes azuis Música Leonardo Luchy Rocha de 35 anos Do equipe Avalanche Team Vem aí Pra enfrentar O Vitor Hugo Pra primeira luta De K1 Amador Do evento Os dois atletas Estão de caneleiras Que é obrigatório Quando se trata De K1 Amador Beleza Temos 5 lutas De K1 Também depois Teremos Mais lutas De Muay Thai Serão 5 de Muay Thai Teremos mais 2 de MMA Amador E o card profissional E o card E o card De MMA profissional Tem 5 lutas Vai ser 3 rounds De 2 minutos Do luta de distância E o árbitro central Alemãozinho Árbitro central Alemãozinho Mais uma vez Na área Para começar O card De K1 São 3 rounds De 2 minutos Cada Com 1 minuto De intervalo Ao total 6 minutos De luta Contando com Os 3 de descanso Dos 2 de descanso Sem contar Os 2 de descanso E agora Os 2 já começam No low kick Aí já começam Bem pesado De uma forma Bem intensa Leonardo Tentando Usar a parte Do box Enquanto O Vitor Hugo Já vem chutando Um pouco mais Seja com frontal Seja com low kick Tem que tomar cuidado Que pegou Pegou mesmo Chute baixo Chupou parte Do Leonardo Lux Acabou pegando Nos países baixos Ali Do Vitor Hugo Tem agora 5 minutos De descanso Se não recuperar O combate Encerra Mas possivelmente Vai voltar para a luta Antes dos 5 minutos Parece que pegou bem Está sentindo bastante Ali O próprio Vitor Hugo Agora o Alemãozinho Vem aqui Pedir Para o Leonardo Tomar um pouco Mais de cuidado Ali Com os golpes Mas ainda Não aguardo A Léo usando Muito bem O box Enquanto O Vitor Hugo Já tenta Chutar um pouco mais Usar os chutes Na perna Frontal High kick Enfim Bem intenso já Esse começo De primeiro round Agora vem um pouco Para mais trocação franca Encurtam um pouco A distância Os dois chutando Bastante Encaminhando Para os Segundos finais Da luta Do primeiro round Me corrigindo Aqui Mas os dois Vem forte 10 segundos finais Vamos ver se vai aumentar O ritmo Vamos ver se vai Entrar alguma mão Que pode mudar o round Enfim Chutando bastante Vamos para a curta distância O round vai se encerrar Os dois se importaram Fim de primeiro round Agora os dois Vão receber As instruções Do corner Para o segundo round Na modalidade De kickbox Né Dessa tarde De lutas E noite também Que estarei Na companhia de vocês Até a noite E vamos ver O que esse segundo round Nos reserva Aos que vêm chegando Aos que chegaram Por agora Eu sou Miguel Ângeles Estarei no comando Da narração Desse grande evento Do serve de MMA Segunda edição Bom direto Do Leonardo Vitor Hugo Sentiu Um chute rodado Agora do Leonardo Passando vazio Chute Bom jab Agora do Leo De novo Vitor Hugo Vem chutando Um pouco mais Bom Bom direto Do Leonardo Acabou engolindo O mesmo Vitor Hugo Bom direto De novo Vem pra cima Leo Leo Vem aumentando Um pouco o ritmo O box Tá sendo O caminho Para o Leonardo Em busca Da vitória Não tem chutado Tanto Bom chute Bom jab Agora Por parte do Vitor Hugo Vitor Hugo Acertou mais um bom chute Agora Vem com o jab Bom superman Punt do Leonardo Mas passou no vazio Tem que tomar cuidado Com o golpe na nuca Os dois vão copiando Bastante E curtiram a distância Leo deixou um bom direto De novo jab Agora Chuta bem o Vitor Hugo Vem pra trocação Um frango Vitor Hugo Deixa o bom cruzado No ar Alguns até pegam Mas não foram o suficiente Pra bombear o Leo O Leo mesmo Trocação franca Agora Deixou direto Direto Passando vazio Torcida local Tá gritando E tentando motivar o Leo Vitor Hugo Mesmo assim Parte pra cima Desviou Esquivou De 3, 4 golpes Os dois agora Dão uma leve respirada Os dois já se encontram Um pouco mais cansados Final do round Parece que um golpe baixo Pegou Fim de segundo round Os dois aparentemente Bem cansados Vamos se recuperar Agora O que o terceiro round Promete E como promete O round Da modalidade De kickbox Dessa tarde de lutas E noite também Que estarei na companhia De vocês Até a noite E vamos ver O que esse segundo round Nos reserva Olha os que vem chegando Olha os que chegaram Por agora Eu sou Miguel Angelis Estarei no comando Da narração Desse grande evento Do Seif de MMA Segunda edição Bom direto Do Leonardo Vitor Hugo Sentiu Um chute rodado Agora Do Leonardo Passando vazio Chute Bom jab Agora Do Leo De novo Vitor Hugo Vem chutando Um pouco mais Bom direto Do Leonardo Acabou engolindo O mesmo Vitor Hugo Bom direto De novo Vem pra cima Leo Leo vem aumentando Um pouco o ritmo O box está sendo O caminho Para o Leonardo Em busca da vitória Não tem chutado Tanto Bom chute Bom jab Agora Por parte do Vitor Hugo Vitor Hugo Acertou mais um bom chute Agora Vem com o jab Bom superman Punch do Leonardo Mas passou no vazio Tem que tomar cuidado Com o golpe na nuca Os dois vão golpeando Bastante E cortaram a distância Leo deixou Um bom direto De novo O jab Chuta bem o Vitor Hugo Vem pra trocação O Franco Vitor Hugo Deixa o bom cruzado No ar Alguns até pegam Mas não foram o suficiente Pra bombear o Leo O Leo vem pra trocação O Franco Agora Deixou direto Direto passando vazio Torcida local Tá gritando E tentando motivar o Leo Vitor Hugo Mesmo assim Parte pra cima Desviou Esquivou De 3, 4 golpes Os dois agora Dão uma leve respirada Os dois já se encontram Um pouco mais cansados Final do round Parece que um golpe baixo E pegou Fim de segundo round Os dois aparentemente Bem cansados Vão se recuperar agora O que o terceiro round promete E como promete Vão se recuperar agora